Música Amigos e amigas ligados no canal Manto Juventino Muito bem, muito bom ter você aqui de novo para mais uma sessão de unboxing Nós vamos abrir mais uma camisa que chegou pelo correio para a nossa coleção E quem nos enviou essa semana foi o nosso querido amigo Glauco Que está morando, pelo menos estava na época que enviou, lá em São Vicente Grande abraço ao Glauco, grande colecionador de camisas e grande negociador Muito conhecido no meio do colecionismo Vamos lá Glauco, vamos ver o que você mandou aqui Eu assim não me lembro o que era, olha só que legal Para começar o Glauco mandou um brinde, mandou um pirulito Valeu mesmo Glauco, olha só, adoçando a nossa vida E aqui nós temos, vamos ver o que nós temos Todo mundo que compra com o Glauco alguma coisa, que adquira alguma coisa Faz uma negociação com o Glauco e ele tem a gentileza de mandar um cartãozinho Um adesivo da loja dele Glauco é nota 10 nessa parte E aqui está o que nos enviou, não é uma camisa, é um calção da Umbro Calção da Umbro, bacana hein Calção da Umbro de jogo, tamanho GG, grandão A Umbro quando forneceu para os juventos em 2013 Era esse modelo que os jogadores utilizavam Valeu Glauco, valeu também pelo lembrança doce aqui hein E a gente se vê na próxima semana com mais coisas legais que vão chegando na nossa coleção E com mais histórias dos juventos, com mais nossas postagens Você vai acompanhando tudo aqui Se inscreva, compartilhe, ative as notificações Fique por dentro das coisas dos juventos aqui no canal Manto Juventino E valeu! Tchau! 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 Tchau!